Música Quando morre uma pessoa idosa, uma pessoa que cumpriu plenamente o seu destino, o seu du, é motivo de festas para toda a comunidade. Porque é mais um EGUM para fortalecer o axé da casa. Música 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 Está tudo mais do que certo. Todo o meu ponto de vista foi isso. Tudo é isso. Hoje, houve o problema que hoje eu estou. É o filho único que o meu pai deixou. EGUM hoje é, hoje é EGUM. Isso diz tudo. Há quem pense que daqui a 50 anos não exista mais, porque o povo de fora está chegando muito, e que isso aqui vai se tornar uma cidade grande, vai se tornar uma cidade grande. Já se pensa até que daqui para o futuro vai ter aqui os edifícios, etc. E nós, nós somos de uma seita que é africana, é do mato. Mas isso não quer dizer que vai acabar a seita não, porque isso está no sangue do preto, nunca pode. De jeito nenhum. Como é que pode? Enquanto ao ver, OGUM já existe, EGUM. É porque eu vou sabendo... Para terminar, olha, para acabar, para acabar, não existir algum, se é que ele nos mate, está todos. Aí sim. O filho de OGEM vai ser um OGEM, o que merecer maior confiança, o amigo que merecer maior confiança, que é da seita, vai nunca acabar a seita. Quando eu tenho um conhecimento, em Cuba, em Cuba, ainda tem OGEM. O OGEM não precisa que tenha um terreiro, ele vai atacar com a doblé, não. Ele perpetua as forças, olha, a maior pressão foi feita contra os africanos que vieram para aqui.